Bem-vindos ao Bulldog Nerd! Vamos conferir agora os games mais aguardados pra fevereiro, então fica ligado aí! Bom, galera, e antes de começar, já se inscreve aqui no canal e clica no sininho pra não perder nenhum conteúdo do Bulldog Nerd, né? Galera, a gente separou essa lista aqui com os games que a gente mais tá esperando e vão ser lançados no mês de fevereiro, então bora pra essa lista. No dia 4 de fevereiro a gente tem o lançamento de Werewolf The Apocalypse Earthblood, que vai sair pra Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series SX e PC. Bom, e esse é um game de ação com elementos de hack and slash e furtividade que é baseado num RPG de mesa, né? Aqui a gente pode usar a forma humana pra interagir com os NPCs, ou mudar pra forma de lobo que é mais focada em furtividade ali. Ou até a forma de lobisomem pra uma abordagem mais caótica ali, pra dar porrada em todo mundo, né? Eu não tô super empolgado pra esse game, mas eu acho que ele pode agradar a galera que curte esse estilo. Aí no dia 11 de fevereiro a gente tem o lançamento de Little Nightmares, que sai pra Playstation 4, Xbox One, Switch e PC. Eu sei que tem uma galera que curtiu bastante o primeiro game e provavelmente tá esperando demais esse lançamento, né? Já deu pra ver que esse segundo game vai trazer uma experiência ali sinistra, né? Com criaturas gigantes, cenários sombrios e vários ali momentos tensos pra gente jogar, né? Os puzzles eles também parecem ser bem interessantes e o visual pra mim tá bonito demais, né? Então é um game que vale a pena dar uma conferida. Aí no dia 12 de fevereiro a gente tem o lançamento de Super Mario 3D World mais Bowser's Fury, que vai sair pra Nintendo Switch, né? E a Nintendo tá relançando agora o Super Mario 3D World, que foi um clássico lá do Wii U, né? Agora pro Switch, como parte do aniversário de 35 anos de criação do Mario, né? E nessa nova versão a gente vai ter um multiplayer online, além do online local, né? E a possibilidade de usar Amiibus e eles também fizeram algumas melhorias de jogabilidade, né? E outra novidade é o lançamento do Bowser's Fury, que é uma campanha nova de mais ou menos 3 horas, que se passa num mundo aberto gigante, onde a gente vai precisar coletar ali Cat Shines pra virar um Giga Cat Mario e poder atacar o Bowser. E aí no dia 23 de fevereiro a gente tem o lançamento de Persona 5 Strikers, que vai sair pra Playstation 4, Switch e PC. E esse é um lançamento que eu sei que tem uma galera esperando lá no Japão mesmo, a galera é muito fã da franquia, mas tem muita gente que curte o game aqui também, né? Ainda mais depois do sucesso do Persona 4 Golden e do Persona 5, que depois ganhou a versão do Persona 5 Royal, né? Eu joguei alguns games da franquia e eu tô curioso pra ver como é que vai ser esse aqui, né? Ele é um RPG de ação com os personagens do Persona 5, mas o diretor confirmou que mesmo quem não jogou o game anterior pode curtir esse aqui, já que a história envolve um novo incidente. Aí no dia 25 de fevereiro a gente tem o lançamento de Ghosts and Goblins Resurrection pra Nintendo Switch. E esse game é uma homenagem aos clássicos Ghosts and Goblins e Ghosts, né? E aqui a gente vai acompanhar de novo o Arthur, né? Que é um cavaleiro que precisa enfrentar várias criaturas pra resgatar uma princesa. Já deu pra ver que os gráficos estão bem modernos e bem bonitos, mas ainda mantendo aquela identidade visual retrô dos clássicos, né? Pra quem curte esse estilo de game fica aí a sugestão desse lançamento. E aí o último lançamento que a gente separou nessa lista aqui é do dia 26 de fevereiro, Bravely Default 2 pra Nintendo Switch. E esse é um RPG muito aguardado pela galera que curte esse estilo. Eu mesmo joguei o Bravely Second and Layer e eu tô bem curioso pra conferir esse novo. Que deve trazer uma história nova, com novos personagens. E já deu pra ver que o visual do game tá bem trabalhado e a gameplay continua parecida, né? Com as batalhas em sistemas por turnos, mas agora com alguns ajustes a partir do feedback dos jogadores. E aí galera, o que vocês acharam dessa lista de games que a gente mais tá aguardando agora pro mês de fevereiro? Comentem aqui embaixo na seção de comentários, né? Pra gente saber a opinião de vocês. E deem um like nesse vídeo aí pra dar uma força pro canal. Valeu demais aí galera e até a próxima! E até a próxima!